O IBGE divulgou nesta quinta-feira o resultado da pesquisa mensal de emprego no mês de julho. É aquele em que o Instituto revela a taxa de desemprego na economia brasileira. Bom, uma surpresa, veio uma redução de 6% da força de trabalho em junho para 5,6%, mostrando que a situação do emprego no Brasil continua relativamente bem com os postos de trabalho mantidos. Mas, como ontem havia sido, ontem, quarta-feira, havia sido divulgada a pesquisa do Caged, do Cadastro de Empregados e Desempregados, este do Ministério do Trabalho, que calcula os novos postos, a criação de postos de trabalho, de vagas, no emprego formal, aquele emprego, como se diz, com carteira assinada, e como este resultado foi muito baixo, um despencou abruptamente de uma média de 140 mil novas vagas nos meses anteriores para apenas 41 mil vagas no período, com redução de novas vagas nas grandes capitais, fica uma coisa estranha, dá um certo nó na cabeça. Como pode o desemprego cair e a criação de vagas de trabalho no mercado formal ficar tão baixa? Bom, a explicação é que o mercado de trabalho está quente, mas está formando estoques. As empresas, porque a economia está numa situação difícil, as perspectivas não são grande coisa e a confiança está lá embaixo, está lá no pé, as empresas não estão querendo contratar novos funcionários, mas também, porque sabem qual é o custo de treinar a mão de obra, os custos sociais, trabalhistas, de demitir e de admitir e de readmitir, também continuam segurando seus funcionários a espera, na expectativa de que um dia a coisa melhore. E há também um contingente, no momento crescente, porque a economia está andando devagar, um contingente que não está procurando emprego, está tentando trabalhar como autônomo por conta própria, inclusive sem registros formais. Então, a diferença se explica e a situação é essa. O país continua com a massa de gente empregada, formando estoque de mão de obra, mas indo mais lento na abertura de novas vagas, especialmente no mercado formal. O número que saiu hoje, juntamente, que sai sempre, que saiu hoje, juntamente com os dados da ocupação, da desocupação da pesquisa do IBGE, é o número dos salários, a evolução dos salários na economia e da massa salarial. Pois é, isso aí começou a cair, estava crescendo até recentemente e agora está caindo. Na média, no geral, a massa salarial está ou estagnada ou com tendência a um decréscimo, o que significa que, de fato, não estão sendo abertas novas oportunidades na economia, não estão sendo abertas muitas novas oportunidades na economia e essa situação revela um momento de transição ou bem o estoque vai reduzir com o aumento da produção e a contratação de novas pessoas, ou bem ele vai reduzir pelo começo mais forte de um movimento de demissão de pessoal. É assim que está no momento e o que explica poucas vagas formais criadas e explica a redução, a primeira no ano, da taxa de desemprego do IBGE.